Vida íntima agora, né? Adoro. Quem não gosta de saber, né? Todo mundo gosta de uma história de amor, né? Uma história de amor, ainda mais a sua, que é inusitada. É, é diferente. Não, é muito diferente, assim. Nossa, eu... Quando eu fiquei sabendo, eu falei, gente, que interessante. Eu adorei. Eu adorei. Na época, foi mais difícil, assim, porque o Dal viveu um momento de angústia. Então, foi mais tenso, mais pesado até. Mas, depois que passou, porque as pessoas descobriram, assim, a maioria das pessoas só ficou sabendo depois que a gente deu uma entrevista pro Jô. Você sabe que a sua mulher é amada pela nossa produção toda. E nunca ninguém pensou que com essa carinha, assim, tão suave, tão doce, ela fosse arrancar a batina de um padre? Ela não tem culpa, Jô. Ela não tem culpa. Não, é culpa não. Culpa não seria nunca culpa, mas ela é causadora. Hoje é bem tranquilo de falar. Na época, eu me lembro que foi uma decisão pro Dal mais pesada, mas muito íntima pra ele, muito séria. Foi uma coisa bem angustiante, assim, pros dois. E como começou, assim? Como que foi essa história de amor? Como que vocês se conheceram? Como que foi? A gente se conheceu através de um amigo em comum que nos apresentou e a gente ficou bastante amigo também. Daí, um dia, sabe quando bate? Bateu. Conversando, aí, tipo assim, nossa, tá chovendo, nossa, tá chovendo, tá frio, né? Vamos chegar mais perto. Foi quase assim. A gente tava tomando um sorvete, eu acho. Daí eu olhei pra cara dele e falei, nossa, acho que tem alguma coisa aqui. O olho brilhou. É. Os olhos se encontraram. E ele... E ele... Mas ele já sentia alguma coisa também. A gente demorou pra admitir isso. E a partir do momento que a gente admitiu que existia alguma coisa, a tentativa da gente foi... Primeiro, não negar, mas ver se passava, né? Bom, vamos deixar aí que uma hora passa. Porque podia ser uma paixãozinha. E aí, uma hora passa. Então, vamos esperar. Então, a gente se afastou. Se você não sentiu, assim, uma coisa, assim, porque... Querendo ou não, é uma coisa meio proibida, né? É. Literalmente proibida. É. Você não sentiu o máximo, assim? Não. Não, porque, assim, geralmente um padre, né? Não. Ele não passa na cabeça dele. Então, assim, uma coisa... Pra ele tomar uma decisão dessa, assim, eu acho que foi muito difícil, é claro. Mas, assim, não sei, assim, você não... Não, ele diz... Nossa, porque é muito forte isso, né? Ele diz que pra ele... É muito de verdade. Que ele só tomou essa decisão porque era eu. Porque eu sou muito especial. Mas eu também só decidi me casar e entregar meu filho e abrir a minha casa. Porque era ele. Então, assim, eu acho que eu encontrei alguém muito especial. E ele acha que ele encontrou alguém especial. Ele era virgem? Era? Era virgem? Diz que era, né, Dani? Gente, que máximo isso, né? Mas isso daí também, né? Acho que... Não, isso é o de menos, é lógico. Não, mas eu falo, assim, de largar tudo isso. Uma vida, né? Meu Deus. E, de repente, eu acho que você é o máximo mesmo. Realmente é uma coisa especial mesmo. Mas sabe que, assim, não é largar. Largar e nunca... Porque eu acho que o que ele faz hoje é muito parecido, é muito semelhante com o que ele fazia quando ele ministrava ainda o sacerdócio. Porque ele não faz casamento, batizado, nada disso. Mas ele continua ajudando as pessoas. Ele conversa com as pessoas. Ele acolhe. Ele é muito acolhedor. Ele ouve todo mundo. Ele ouve com ouvidos carinhosos. Então, eu acho que ele continua... A missão dele continua. Continua. E vocês se casaram na Itália, né? A gente se casou. Primeiro aqui em casa. A gente virou os móveis, encheu a casa de flor, contratamos um quarteto de cordas. A minha sobrinha pequenininha, na época, veio com umas alianças. E a gente casou aqui em casa, nas duas famílias só. Daí, quando veio a carta do Vaticano, a gente estava com viagem marcada para a Itália. Aí, a gente pensou, ué, já temos a dispensa. Talvez a gente possa se casar na Itália. E ele começou a ligar para os amigos. E o padre que a gente queria que fizesse o casamento da gente, por coincidência, estava viajando. Na mesma data, estava no mesmo avião. Uau! Então, a gente deu os documentos para ele dentro do avião. Olha, estão aqui os documentos do casamento. Então, a gente foi para Milão e ele seguiu direto para Roma. Daí, nós descemos de Milão para Roma, de carro. Quando nós chegamos a Roma, já estava tudo pronto, era só... E acharam uma testemunha dentro da igreja, que, gente, eu achei muito curioso isso. Não, peraí, não tem testemunha. Ela disse, senhorinha, você pode ser na minha madrinha de casamento? Foi isso. Como? Eu estou com essa roupa? Ela se arrumou, tudo bonitinha e foi testemunha. Ela estava no fundo da igreja, rezando sozinha. E aí, o Dal foi até a igreja e disse, olha, eu vou me casar só eu e minha esposa, o padre. E eu preciso de duas testemunhas. Eu tenho outro amigo, padre também, que ia ser uma testemunha. Então, eu queria saber se a senhora podia ser a outra testemunha. Ela disse, mas eu posso ir para casa e trocar de roupa? Foi para casa. Que bonitinha. Muito fofa, né? Foi para casa, trocou de roupa e chegou e rezava, porque a gente fez a cerimônia em português. Mas ela rezava e repetia tudo, ela falava em italiano. Você tem foto? Tenho. Mostra a foto, olha. Essa daqui, vou te mostrar primeiro, essa daqui é da Itália, então. Vai, vou te mostrar do começo. Você está com o nariz vermelho, você estava chorando? Muito. Jura? Ah, porque aí tem os votos e um fala, eu começo a falar, eu já começo a chorar. Eu sou uma manteiga derretida. Esse é o padre amigo de vocês. Ronaldo Zacarias, o padre Humberto, foi nossa testemunha e fotógrafo. Não, e as fotos estão ótimas. E olha que linda. Que fofa, você não teve mais contato com ela? Não tenho, não tenho, mas ela está sempre nessa igreja. Quando a gente voltar, a gente vai passar lá. Que fofa, gente. Olha, que gracinha. Que graça. O padre Humberto. Não, muito, não, muito inusitado isso. Espera aí, que eu tenho uma coisa para você aqui. Vou te mostrar, tá? Tá. Olá, Mariana. Me sinto muito feliz de participar desse momento e poder dizer que, 10 anos atrás, eu admirava a profissional que você é. 10 anos depois, eu continuo valorizando o seu lado profissional. Mas, hoje eu sou infinitamente mais apaixonado pelo ser humano que você é. capaz de dar um sorriso leve, capaz de ter sensibilidade com as pessoas que estão ao seu lado. Um beijo. Eu te amo muito. Dá, é demais, não é? Ah, é demais. Não, que voz bonita, né? É. Ele canta bem. É. Muito bem. Ele é demais. Bom, eu sei que você gosta de viajar, que você é louca, louca por viagem. Adoro. O mundo é um livro. E se você não viaja, você não sai da primeira página, né? É verdade. É a mesma página. É, vamos virar, né? Vamos virar, fala já. Vamos ler o máximo que você puder desse livro. É verdade. Conhecer outras culturas. Tentar sempre não interferir é muito difícil. Ah, então vamos viajar? Vamos. Agora? Já? É. Vamos. Cadê o globo? Vamos escolher. Ai, agora. Tá a Europa, tá a Ásia. Eu queria fazer isso com um dardo, sabe? Jogar um dardo no mapa. Mundo. Mas serve assim, ó. Vamos escolher. A gente vai rodar. Rodar. E você vai colocar o dedo, a gente vai ver pra onde a gente vai. É que eu conheço o mapa, né? Vou colocar o dedo em algum lugar. Que você queira. Tem muita chance de cair no mar, né? Oceano. A gente vai pro Oceano Pacífico, Atlântico. O planeta é três quartos de água, peraí. Vamos lá. Um, dois, três e já. Pra onde a gente vai? Uau. Pra onde que nós vamos? Olha pra onde a gente vai. Cazaquistão. Caramba, Mariana. Você quer entrar lá? Não, Mariana. Olha, a gente pode ir pra Rússia, que tá pertinho. A gente não precisa ir pra Cazaquistão, tá bom? Não, acho que pra lá não é bom, não. Vamos pra Rússia? Vamos pra Rússia. Eu não conheço a Rússia. Você conhece a Rússia? Eu não conheço a Rússia. Então, eu também não conheço. Então, vamos fazer o bochilão? Nossa. Tem o Expresso também à noite? Uau. Vamos? Vamos. Mariana Godoy, olha que delícia estar aí na sua casa com você. Que pessoa mais agradável, viu, gente? Eu adorei bater um papo com a Mariana Godoy.